e aí pessoal beleza fazendo um vídeo aqui pra vocês hoje mostrando pra vocês um outro espaço que eu falei no último vídeo que eu postei lá no quintal produtivo agroecológico é que é o quintal lá da minha casa esse aqui é um outro espaço que eu tinha me referido naquele vídeo certo é eu já dei uma capinada já comecei a plantar é esse canteiro de alface aqui e esse de coentro foi uma vizinha minha que plantou até ela preparar a área dela ela plantou aqui no meu mas aqui eu já plantei essa fileira aqui de cova de machixe né aí é que a gente tem daquele pimentão amarelo tomate cereja uma carreira de tomate cereja uma carreira do pimentão verde aqui eu fiz dois canteiros de beterraba aguardar nascer certo ali eu plantei mais machixe ali atrás naquelas covas aqui vocês podem observando aí ó certo tem mais pimentão plantado então o mato pessoal que eu capinei certo o capim eu tô aproveitando ele tudo pra tá fazendo aí uma cobertura morta certo é ele em cima do solo aí ele vai conservar por mais tempo a umidade da terra nesse meio aqui pessoal vocês percebem que ali tem uma fileira de tomate certo e aqui uma fileira de pimentão é lá em casa não sei se vocês viram os copinhos lá que eu tô produzindo as muda então nesse meio aqui completo até o final eu vou tá colocando dessa forma aqui ó muda de mamão nesse meio aí e nesse outro meio aqui colocando as de mamão que tá nascendo lá é o próximo vídeo vou fazer sobre as muda que eu tô produzindo lá em casa vou tá mostrando para vocês certo aqui aqui vocês estão vendo aí tem aí outra fileira aí de tomate cereja outra fileira de tomate cereja certo aqui tá plantado é uma carreira de melancia é uma cova de melancia e uma cova de girassol nesse daqui certo aqui tem um pé de pimenta malagueta um pé de quiabo que eu mudei agora por isso que ele tá assim meio triste e o restante dessas covas aqui são de quiabo também aqui eu fiz aqui umas covas aqui de abóbora e gerimum aí sortido aqui nesse canto aqui tem uma carreira de feijão andu certo e aqui como é que ele tava certo a área antes de eu limpar tava desse jeito aí esse capim nessa altura aí eu limpei ele com estrovenga certo e montou aí aqui ó pra mim tá usando depois vou fazer um composto composto orgânico ou então tá aí fazendo cobertura morta como você já vira ali certo aqui pessoal nesse nesse espacinho aqui eu plantei um pouco de sorgo somente para me tirar a semente certo aqui eu tô produzindo tudo de forma orgânica e se tornando um sistema também agroecológico porque eu tô plantando de tudo um pouco tem um pouquinho de batata doce que eu consegui para mim fazer a semente também certa pra tá fazendo canteiros maiores aqui eu plantei cana caiana certo tem uma base de uns 25 muda 25 a 30 muda de cana caiana coloquei aí aqui eu tô colocando aqui um girassol mexicano ele tem uma flor amarela muito bonita e eu creio que devido a cor da flor a praga vai dar quando a praga atacar na horta vai ser mais fácil ela vim atacar na flor do girassol devido a cor dela que é muito chamativa não é uma forma de tá trabalhando o sistema agroecológico né de uma forma orgânica sem tá utilizando inseticida certo inseticida aqui vai ser todo natural aqui é um pé de vinagre depois vocês vão ver quando ele tiver já maiorzinho aqui tem um pé de machixe isso aqui já é um pé de machixe tem tudo florado aí já tem um frutinho aí ó do machixe aqui já tem um pé de melancia também florado vocês podem ver aí ó já tem uma melancia né então pessoal inseticida que eu vou tá trabalhando aqui vai ser mais é urina de vaca é a cauda do ninho cinza procurar trabalhar da forma mais livre de agrotóxico possível certo tá nascendo aqui um pé de um bozeira maracujá mas eu vou mudar ele vou colocar ele em outro lugar não quero ele no meio da horta não porque ele cresce muito e faz muita sombra ali também nasceu um pé de maracujá do mato deixa eu mostrar ali pra vocês certo tá aí ó todo o mato que fica apinado aí servindo de cobertura morta aqui ó esse é um pé de maracujá do mato eu vou mudar ele vou colocar num local específico para ele é lá em casa também que eu resolvi quando eu fizer o vídeo falando sobre as mudas que eu tô produzindo eu fiz uma quantidade boa de muda de maracujá eu vou colocar na cerca vocês observar antigamente eu já tinha plantado aqui maracujá e produzir bastante aí ó morreu porque a gente passou um bom tempo aqui com falta d'água certo e aí a gente abandonou a atividade devido problema da escassez da água mas agora a gente tá tendo água novamente então eu vou replantar certo essa cerca que ela tem um comprimento de setenta metros de ponta a ponta e aí eu vou fazer a limpeza aqui no pé dela esse restante de espaço aí e tá replantando maracujá certo é vou fazer aqui também uma fileira aqui de maracujá do mato vou dar uma limpeza aqui nesse espaço aqui também que eu vou tá plantando aqui um pouco de ração animal também vou plantar aqui um pouco de gliricídia certo alimentação forrageira muito boa certo muito rica em proteína e vou tá plantando também um pouco de palma no sistema adensado certo já até trouxe um pouco de folha aqui como eu não tenho uma sombra boa o certo é ela secar na sombra que eu cortei certo para cada folha me dá duas mudas então deixando aqui para cicatrizar essa é a palma miúda mas eu tenho aqui também um pouco da palma orelha de elefante tá aqui secando aí para cicatrizar certo aí eu já vou limpar um pedaço aqui também estercar né adubar bem para poder tá fazendo plantio então é isso aí pessoal espero que vocês gostem do vídeo certo é deixem aí nos comentários de vocês alguma experiência que vocês têm com defensivo agrícola o que é bom para pulgão para diversos tipos de praga que possa estar atacando a horta certo tudo de forma orgânica deixa aí no comentário de vocês para que eu possa tá colocando em prática aqui também certo e tá repassando certo conhecimento adiante também aí a gente vai publicando isso em outros vídeos então comentem deixe seu like certo compartilhe o vídeo aí com os amigos de vocês nas redes sociais certo e se ainda não é inscrito no canal se inscreva para dar aquela força aí para gente aí certo valeu forte abraço a todos aí até mais